Pessoal, boa tarde novamente, né? Mais uma vez, obrigado aí pela presença. Como eu estava falando agora há pouco, né? A respeito da volta às aulas presenciais, tá? Então, tenho certeza que a cada dia está mais perto da gente voltar às aulas presenciais. Agora tivemos a mudança de fase aí, né? E aí nós estamos na fase o que, Matias? Amarela? Isso mesmo, professor. Pronto, estamos na fase amarela. Eu acho que a próxima deve ser a verde. Ontem vi no jornal que o Alagoas continua entre os oito estados que estão tendo redução no caso de contaminação e mortes, né? Por Covid. Então, assim, isso só nos deixa mais confiantes que estamos próximos de voltar. Então, primeiro vamos observar as declarações aí do governador, melhor, as decisões do governador. Para a partir daí, a microcampo, eu creio que ela irá se pronunciar a partir daí. Mas, como eu falei, o governador declarou que as escolas podem voltar, por exemplo, a academia já voltou, o shopping vai voltar amanhã, né? Em Arapiraca. Então, quer dizer, o comércio praticamente já está todo aberto em Arapiraca. A preocupação das escolas é exatamente pelo fato, primeiro, os alunos, juntamente com os colaboradores, eles vão passar muito tempo próximos, né? Juntos. E aí é muita gente. Então, acho que é por isso, acho não, tenho certeza que é por isso que as escolas não voltaram ainda, tá? Mas, graças a Deus, está diminuindo, aí já descobriram vacina, né? Então, imagino que não demore muito mais para a gente voltar, certo? Deixa eu compartilhar aqui para a gente começar a aula. Eu acho, deixa eu voltar aqui, tá, pessoal? Só um detalhezinho, eu acho que nós paramos. Deixa eu ver. Deixa eu ver só. Ah, tá. Eu acho que nós paramos na aula passada falando sobre franquias. Vocês podem me ajudar aí se eu expliquei para vocês sobre franquias na aula passada? E aí, pessoal? Explicou. Então, expliquei sobre o empreendedor individual, eu acho que não, né? Eu acho que eu parei lá em franquias. Agora eu não lembro. E aí, pessoal? Quem mais aí pode nos ajudar? Eu acho que eu parei até aqui, até eu comentei que tinha até uma novidade, aliás, tinha até algo para comentar a respeito, por exemplo, do pai da Vanessa, que trabalha por conta própria, então por isso que eu lembro, tá? Pessoal, primeiro vem a questão seguinte, ó, o empreendedor individual, tá? Ou seja, empreendedor nato que detectou uma oportunidade no mercado e formalizou o seu negócio. Mas, de forma individual, vai inovando a fim de expandir seu negócio. Então, por exemplo, a gente falando na aula passada a respeito do pai da Vanessa, né? Que ele começou a marcenaria e tal. E aí, claro, ele está incluso como empreendedor individual porque ele viu uma oportunidade no mercado, ou seja, uma oportunidade de negócio. E isso sem falar que já era algo que ele já domina, é algo que ele já domina, o conhecimento já dominava, tá? Mas, sempre, então, resumindo aí, todo mundo que coloca o negócio por conta própria, sem ter, por exemplo, uma parceria com outra pessoa, ou seja, uma sociedade, que você monta sozinho, ele é classificado como empreendedor individual. E o empreendedor individual está com, eu acho aí, com uns 4, 5 anos, acho que uns 5 anos já, 5, 6 anos, na verdade, que o governo, ele criou uma nova modalidade de negócio que é chamado de MEI, que vem microempreendedor individual, tá? Se não me falha a memória, é classificado como MEI aquela pessoa que trabalha por conta própria, por exemplo, o pai da Vanessa, tá? Trabalha por conta própria. Eu imagino que muitos de vocês também trabalham por conta própria, tá? Ou os pais trabalham por conta própria. Então, é classificado aquela pessoa que trabalha por conta própria e que tenha uma renda anual de, no máximo, 75 mil reais. Estou com a dúvida se ele, se subiu isso daí para 80 mil. Se não me engano, se não me engano, sim, parece que mudou para 80 mil reais. Eu vou até verificar aqui e já mostro para vocês, tá? Eu vou conversando aqui e vou pesquisando para mostrar para vocês. E aí, o que acontece? Quais as vantagens da gente trabalhar com MEI, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui. Só um instante aqui, só para dar uma informação mais precisa. Ah, mudou, pessoal. De 75, mudou para 81 mil reais por ano, tá? Então, 85 mil reais por ano. E aí, o que acontece? Suponhamos que o pai da Vanessa tem uma produção bruta, ou seja, ele consiga produzir por ano um teto de 81 mil reais, tá? Então, ele está dentro do empreendedor individual. Quais as vantagens da gente trabalhar com empreendedor individual? São várias. Primeiro, tendo em vista que muitos empreendedores, muitas pessoas que trabalham por conta própria, elas não pagam o INSS, tá, pessoal? Não pagam o INSS. E com isso, no caso de uma necessidade, tá? Ou seja, tem alguma necessidade, acontece que a pessoa não tem nenhum amparo do governo, tá? Por exemplo, adoeceu. Vamos colocar aí uma ideia, por exemplo, um pedreiro, um exemplo. Então, ele trabalha muito utilizando agachamento e tal. E a gente percebe que muitos pedreiros têm problema de coluna. Então, se trabalha o tempo todo e não pensa, por exemplo, no futuro. O que é que acontece? Adoece da coluna, não tem como trabalhar, tá? E aí, o que é que acontece? Fica passando aquele pé-ringue. Um exemplo aí, o pai da Vanessa. Não que isso venha a acontecer, com fé em Deus, não vai acontecer. Mas ele tá trabalhando com máquinas e máquinas de corte, né? Então, gera um risco. Então, tem um risco, por exemplo, de se machucar e ter que passar, por exemplo, alguns meses se recuperando desse machucado. Então, quando se paga, por exemplo, um MEI, que é um microempreendedor individual, não está com condições de trabalhar, condições de saúde de trabalhar, o que é que você vai fazer? Vai até o INSS, comprovou que você não está com condições de trabalhar, você fica afastado, recebendo, por exemplo, um auxílio-doença, até que você esteja apto a trabalhar novamente. Detalhe, suponhamos que uma pessoa que trabalha de MEI, um exemplo, Matias. Matias, você trabalha de cobrador, não é isso? Hein, Matias? Isso mesmo, professor. Matias, uma pergunta indiscreta. É carteira assinada? Ainda não. Então, Matias, isso daí serve para você também, ou seja, você é um trabalhador individual, querendo ou não, você presta serviço a uma empresa. Uma dica que eu dou para você e para os demais aí, se poderem, por exemplo, se estiverem enquadrados. Cria uma MEI, Matias. Você vai pagar mais ou menos R$ 58,00 por mês, corresponde ao seu INSS. Então, quer dizer, você está trabalhando, você está pagando o INSS, R$ 58,00 por mês, não me falha a memória. Suponhamos que, um exemplo, rezamos que isso não aconteça. Mas, digamos, como você está em cima de uma moto, todos os dias, fazendo cobrança, aquele negócio todo, suponhamos que você se acidente e passe, por exemplo, três, quatro meses, um exemplo, se recuperando do machucado. Será que o seu patrão vai lhe bancar durante esses quatro, cinco meses? Muitas vezes é difícil encontrar, por exemplo, um patrão que você não trabalha com carteira assinada, aconteceu algum problema de saúde, e ele ficar lhe assegurando. É muito difícil encontrar isso. Então, exemplo, Matias, não estou desejando isso, só um exemplo. Digamos que você se acidentou, não está em condições de trabalhar, o seu patrão não vale pagar. O que você vai fazer? Você vai no INSS, com o carnezinho do pagamento, com a declaração de MEI, e é, pessoal, é cheque, como diz a história. Chegou lá, comprovou que não está tendo condições de trabalhar por motivos de saúde, você vai ficar assegurado. Então, você vai receber, por exemplo, alguns meses, ou até que você esteja apto, você vai ficar recebendo um salário do governo, sem desconto de INSS, um salário completo. E aí, suponhamos, eu conheço algumas pessoas que já passaram por isso, e muitas vezes a gente não sabe do que vai acontecer lá no futuro. Ah, não vou não pagar, vou nada, não sei o quê. Primeiro, você está contribuindo. Lá na frente, quando você for se aposentar, isso também vai ajudar. E aí, o que acontece? Por exemplo, tem um conhecido aqui, que ele se acidentou, teve um acidente de carro, e ele foi, por exemplo, até o INSS, está recebendo já há quase três anos o auxílio-saúde, porque ele machucou a perna, teve que fazer várias cirurgias na perna, e não estava tendo como trabalhar. O que acontece? O INSS, a cada seis meses, por exemplo, ele vai ao INSS fazer uma nova perícia, ver se ele está apto a trabalhar. Não estando apto a trabalhar, mais seis meses. Aí ele passa mais seis meses sem o INSS, só recebendo. Depois de seis meses, vai novamente. Se a junção desses seis em seis meses, que forem juntando aí, chegar a um total de cinco anos, automaticamente ele já está aposentado pelo resto da vida. Então, quer dizer, isso tudo porque se pagava a MEI. Se não estivesse pagando a MEI, meu amigo, procure outro MEI de vida. Por exemplo, teve um rapazinho que sofreu um acidente de moto aqui, e ele perdeu o movimento de um dos braços, e ele pensou que ele ia se aposentar. Quando chegou lá no INSS, foi feita a perícia e disse, realmente, esse braço aqui está comprometido, você não consegue trabalhar com ele. Mas você é um cara jovem, procura outro MEI de vida que use o outro braço. Quer dizer, ele ficou sem auxílio nenhum. Então, essa é a principal vantagem que eu vejo em você ser MEI, em você ser microempreendedor individual. E ainda vem algumas outras vantagens. Por exemplo, a mulher, ela trabalha como vendedora própria, ela vende algum produto, um exemplo, ou faz qualquer atividade, bolo, seja lá o que for. Engravidou, por exemplo, teve o seu bruguelo, o que acontece? Vai lá no INSS, seis meses de seguro maternidade, recebendo, só pelo fato de estar pagando MEI. Outra vantagem, também muito importante, suponhamos o pai da Vanessa. O pai da Vanessa trabalha com marcenaria. Então, tudo que ele vai comprar, por exemplo, de insumos, ele compra utilizando o CPF dele, ou seja, ele não vai ter descontos. A partir do momento que se cria uma MEI, ele já vai ter um CNPJ. Esse CNPJ é uma empresa, e empresas conseguem o valor nos seus fornecedores abaixo, geralmente, na casa dos 40% a menos. Então, claro, os fornecedores vão colocar, por exemplo, uma quantidade, você tem que comprar pelo menos tanta quantidade. Mas, por exemplo, você fez um cadastro no seu fornecedor, vai comprar madeira, por exemplo, vai comprar madeira mais barato, porque ele vai comprar utilizando a empresa. Vai comprar parafusos, por exemplo, digamos que faz um pedido maior. Então, quer dizer, consegue-se ter preço na hipótese, por exemplo, de comprar insumos. Outra vantagem seria o seguinte, digamos que o pai da Vanessa tem a marcenaria e um órgão público, digamos uma escola, um hospital, a prefeitura como um todo, digamos assim, e geralmente até outras empresas maiores. Para ela comprar algo, ela exige o quê? Uma nota fiscal, porque ela vai ter que declarar que gastou um dinheiro naquele bem. Então, digamos, vamos colocar aí, uma escola encomendou os móveis, alguns móveis de escritório, armário e tal, ao pai da Vanessa. Só que ela só vai poder encomendar esses móveis ao pai da Vanessa se o pai da Vanessa poder emitir uma nota, uma nota do produto que ele está vendendo. Então, se ele tem só o CPF, ele não consegue emitir nota fiscal, por exemplo, de vendas de produtos. Então, tendo o CNPJ, ele vai dizer, não, eu emito nota. pode emitir uma nota sem problema nenhum, uma nota fiscal, como qualquer empresa faz. Então, assim, resumindo, o microempreendedor individual, ele tem várias vantagens sobre uma pessoa com CPF. Desde um valor menor de compra, está assegurado, enquanto trabalhador, então, caso precise, o governo vai lhe segurar. E lá na frente, vai contar também como empresa, como se você está pagando o seu INSS, consecutivamente, você vai, digamos, ser aposentado quando chegar à sua idade, sem problema nenhum. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um sitezinho, porque, por exemplo, Matias, a Vanessa mesmo, e mais alguém que tenha o interesse de, por exemplo, criar uma MEI, para se criar uma MEI, pessoal, não precisa você ir procurar nenhum órgão, não. Isso mesmo vocês fazem. Por exemplo, eu já criei para algumas pessoas, eu já criei MEI para mim, eu já criei MEI para minha esposa, então, não precisa você estar pagando para ninguém fazer isso, é uma coisa sua. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é a questão seguinte, tá? Quando você cria uma MEI, você vai ter obrigações também. Essa obrigação é exatamente o seguinte, uma vez por ano, vai ter que se fazer um relatório de tudo que se produziu durante o ano. Exemplo, a Vanessa, digamos, o pai da Vanessa fez um móvel para alguém, vai lá no cadernozinho e anota, fiz um móvel para fulano de tal, o valor do móvel, tal. Vai lá registrando, porque isso vai ser preciso no final do ano para você declarar que o que você vendeu durante todo o ano, não, ou que você recebeu, não ultrapassou o valor de 81 mil reais. Tá? Então, acessou esse site aqui, portaldoempreendedor.gov.br, tá? Aí tem aqui, várias informações, é interessante assim, ah, eu vou criar uma MEI, o que é que eu faço? Lembrando, tá, pessoal, isso é para qualquer área, é costureiro, é pintor, é pedreiro, é o cobrador, é para tudo. Você trabalhou por conta própria, a sua renda não passa de 81 mil reais por ano, você está dentro dessa, tá? Então, olha só como é fácil, primeiro, para quem já é, só é clicar aqui, já gera boleto na hora, você já sai com o seu CNPJ na hora, então, nesse caso aqui, por exemplo, quero ser, o MEI é uma pessoa jurídica, sem complicações e com diversos benefícios para o cidadão empreendedor, por exemplo, clica aqui em formalizar-se, aí ele vai dar algumas informações, por exemplo, atividades permitidas, é o que é uma MEI, quais são os seus direitos e obrigações, tá? Por exemplo, vou clicar aqui só para mostrar para vocês, tá? Ele vai dar aqui um monte de informações, por exemplo, vantagens de ser uma MEI, exemplo, terá um CNPJ, poderá vender para o governo, terá acesso a produtos e serviços bancários como crédito, ou seja, digamos que o pai da Vanessa vai pegar um empréstimo do banco para comprar máquinas, um exemplo, a taxa de juros será menor do que se ele for pegar através de um CPF, tá? Porque é empresa, então, quer dizer, o valor, o valor dos impostos é menor, dos juros são menores. Baixo os custos mensais de tributos, ou seja, INSS, ISS ou ICMS, em valores fixos, e aqui ainda tem, acesso ao apoio técnico do SEBRAE. Ah, quero pedir uma ajuda, quero ter uma informação mais detalhada, você pode ir também no SEBRAE, lá próximo ao microcampo, que eles vão explicar, qualquer coisa, eles podem até criar também lá o MEI também, tá? Aí vem algumas, algumas possibilidades, detalhe também, tá, pessoal? Quem cria uma MEI, ainda dá direito a formalizar mais uma pessoa, por exemplo, o pai da Vanessa cria uma MEI e ele quer assinar a carteira da Vanessa, então pode, tá? Então pode só uma pessoa. Aí vem aqui dicas de segurança, soluções para você começar bem, ou seja, dá umas dicas bem legais. Chegou aqui, é só clicar formalizar-se, tá? Vai abrir o formuláriozinho e é só para encher o formulário, tá? Nome, RG, CPF, qual a atividade que você vai empreender. Primeiro começa aqui, colocando o número do CPF, tá? Então, clica aqui, avançar e a partir daí faz todos os cadastros, insere todos os valores, é uma coisa muito rápida, muito fácil, terminou, no final você já imprime a sua declaração de empresa, ou seja, de CNPJ, que quando a gente vai fazer um cadastro em uma empresa para comprar produtos mais baratos, as empresas vão pedir o certificado de empresa aberta, né? O certificado de MEI. Quando terminar aqui, ele já sai, se você tiver impressora em casa, já vai sair impresso, bem bonitinho, pode guardar, pode apresentar nas empresas, que aí as vantagens são muitas. Tá, pessoal? Alguma dúvida ou pergunta em relação com a MEI? Hein, pessoal? Alguma dúvida ou pergunta? Não, professor. Tá. Cria lá, Matias, vale a pena para você, viu? Vale muito a pena você criar uma MEI. Tá certo, professor. Pode deixar. Oi, professor. Oi. No caso, criando essa MEI, você paga alguma quantidade mensalmente? Isso, você paga, se não me falha a memória, 58 reais por mês, que já corresponde ao INSS do seu pai, por exemplo. Tá? Ah, sim. Já vai gerar os boletos. Eles geram o boleto aqui, mas eles mandam também pelos correios. Então, quer dizer, parece que é 55 ou 58 reais. Posso ser que tenha alterado esse valor, mas gira em torno disso. Então, já corresponde ao INSS dele. Então, é a previdência social, é a previdência que ele está comendo. Então, no caso de se aposentar, ele já vai ficar mais fácil. Entendeu? Então, se ele não tem, conversa com ele e incentiva, tá? Inclusive, essa dica aí eu dou para todo mundo. Se tiver mais alguém aí que tenha pais, mães, irmãos que trabalham por conta própria, dá essa dica aqui, ó. MEI, tá? Cria uma MEI que é muito legal isso daqui. Ajudem muito, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Pessoal, se tiverem, podem fazer, tá? Vou voltar aqui para os slides só para a gente continuar. Vamos lá. Então, falei aí sobre o empreendedor individual. Continuando aqui, nós temos o empreendedor conhecedor, tá? O empreendedor conhecedor, pessoal, não é aquele que já, por exemplo, já tem como profissão e aproveita, por exemplo, como o pai da Vanessa já tinha profissão, por exemplo, de marceneiro e aí colocou, por exemplo, o negócio próprio. Ali é o individual. Mas o conhecedor é aquele que ao colocar algum negócio ou empreender ou antes de empreender, empreender, na verdade, o que é que ele vai fazer? Ele vai estudar. Ele vai conhecer o que é que ele vai fazer. O que é que ele vai empregar, né? Então, por exemplo, como fabricar aquele produto, onde comprar o produto, qual o valor de compra, qual o valor de venda, como precificar o seu produto. Então, é aquela pessoa que estuda antes de empreender. E é também aquela pessoa que mesmo o negócio já está pronto, ela continua estudando. Então, diz aqui, este empreendedor adquirir um grande conhecimento na área que deseja atuar, buscar de forma incessante a realização profissional e o reconhecimento com o seu empreendimento. O que nós temos que estar, por exemplo, cientes é que nós não sabemos de tudo. E, às vezes, eu sou bem observador enquanto isso, às vezes, as pessoas colocaram um negócio e aquele negócio começou a dar bem, começou a dar certo. Só que ele já acha que aquilo dali já é o topo, aquilo dali não existe mais uma margem de crescimento. E é onde essas pessoas elas se perdem. É onde as pessoas perdem espaço. Por exemplo, vamos colocar alguns exemplos aí. Alguns, digamos, um ano, dois anos atrás, só se via pessoas criarem ou começar a trabalhar em casa fabricando laços e vendendo laços. Só que as coisas mudaram muito, os laços saíram um pouco de moda, então as pessoas tiveram que, para permanecer no comércio, teve que mudar um pouquinho mais, ou seja, alguns seguiram outros ramos de atividades aí. Então, quer dizer, não basta simplesmente a gente saber fazer aquilo dali, a gente tem que continuar estudando. Vamos colocar aí uns exemplos, vamos pegar como exemplo o pai da Vanessa. Ah, por exemplo, uma cenaria. Uma cenaria, quer dizer, é só você cortar as tábuas e parafusá-las. Pessoal, não é. então existe, por exemplo, uma variação muito grande, por exemplo, de estudos que se pode fazer para aprimorar a marcenaria. Desde, por exemplo, você estudar outras formas de acabamento, entender melhor como é que funciona, comprar máquinas para isso, entender que cada material deve ser utilizado para determinados tipos de produtos, a aprender a manipular um produto novo que chegou no mercado, tá? E muitas vezes isso daí só vai a partir do estudo, estudando mesmo. E aí é onde os profissionais eles se sobressaem. Por exemplo, suponhamos que o pai da Vanessa é muito estudioso nesse aspecto, né? De máquinas, de novas formas de se trabalhar, consequentemente a qualidade do produto final dele vai aumentar, enquanto tem a concorrência dele, por exemplo, que não está nem aí, ou seja, ó, eu já sei trabalhar com marcenaria, vai ser assim. Enquanto isso, os produtos do pai da Vanessa sempre estão com acabamento superior aos demais. Então, quer dizer, toda profissão necessita que a pessoa estude, que o profissional estude e melhora. Vamos colocar aqui um exemplo, até estou usando esse exemplo aqui nas últimas aulas, a respeito desse conhecedor, tá? A minha esposa, ela colocou uma loja online chamada de Dona Paper, né, que é uma papelaria personalizada, para fazer, por exemplo, aquelas lembrancinhas de aniversário, convite de aniversário, convite de casamento, aqueles quadros personalizados para o quarto, por exemplo, tem um monte de coisa interessante, por exemplo, topo de bolo, né, que, graças a Deus, está tendo uma procura muito grande, e aí, o que acontece? ela estudando, porque até então, ela fazia algumas coisas, mas essas coisas eram feitas, sem querer, pessoal, saí aqui, sem querer, tudo isso daí era feito na tesoura, tá, na mão, então, ficava bonito, ficava, mas não tinha uma, um acabamento perfeito, por quê? Porque se precisava de máquinas, e aí, ela arrochou o pau a estudar, tá, estudou aí um tempinho, alguns meses, qual é a máquina, quais os tipos de papel, cada papel é usado em um determinado segmento, então, ela estudou bastante, tá, e está com alguns meses, eu acho que deve estar com uns quatro, quatro, cinco meses, mais ou menos, que conseguimos comprar uma máquina para ela trabalhar, e o acabamento melhorou, eu digo a vocês aí, 100%, tá, então, só para vocês terem uma ideia, questão do estudo em si, que não basta você também ter a máquina, você também tem que saber utilizar, tem outras, outras pessoas que trabalham no mesmo ramo aqui, né, e aí teve umas boleiras, né, porque as boleiras pedem muito topo de bolo, né, e aí, algumas boleiras, aliás, teve uma boleira em específico, que ela mandou uma mensagem, mandou a foto do topo de bolo que ela queria, e perguntou o valor, minha esposa falou, ela achou caro comparado ao que a concorrência, ao que as outras pessoas faziam, né, questão assim, de dois, três, quatro reais de diferença, né, e aí, o que acontece, no primeiro momento, ela não pediu, tranquilo, beleza, e aí, ela viu que uma outra boleira sempre estava mandando fazer com a minha esposa, e as pessoas elogiando bastante, aí, ela resolveu a pedir, então, pegou um cliente que encomendou um bolo, um bolo onde o topo era muito difícil de fazer, e ela não gostou do resultado que as outras pessoas estavam fazendo, né, esse tipo de bolo, de topo parecido, e aí, novamente, entrou em contato, quanto é que você cobra para fazer esse topo de bolo? A minha esposa olhou e disse, ela é bem trabalhoso, tal, é x valor, beleza, ela pode fazer, tranquilo, resultado, minha esposa fez o topo de bolo, né, depois ela mandou uma mensagem para uma outra pessoa, tá, e essa outra pessoa passou o áudio para a minha esposa, dizendo o seguinte, mulher, eu fiquei incrível com a qualidade do topo dela, porque, assim, é mais caro que os outros, mas a qualidade é totalmente superior, o acabamento é muito bem feito, ficou exatamente do jeito que eu pedi, então, disse, ó, eu quero dessa forma, ela fez exatamente isso, então, assim, é caro, mas vale a pena, então, assim, as pessoas hoje, só assim, dessa forma, elas não se preocupam em pagar um pouquinho mais caro, mas em um produto que tenha uma qualidade melhor, as pessoas não se preocupam, por exemplo, de ir para uma sorveteria, pagar 50 centavos a mais de um sorvete para ela tomar o sorvete em uma taça ao invés de usar um copinho de plástico, né, as pessoas não se importam em pagar alguns reais a mais, por exemplo, em um bolo que tenha uma qualidade melhor, que seja mais bonito de um que você já sabe que a qualidade não é muito boa, tá, então, quer dizer, para tudo isso é necessário o estudo, não existe essa questão de você dizer o seguinte, ah, eu já sei de tudo, vai continuar estudando, inclusive, hoje eu já estava até falando para conversar com a minha esposa, eu digo, ó, já começa a estudar outras coisas, por exemplo, está entrando bolas, né, agora como topo de bolo, então, quer dizer, uma hora o topo de bolo vai sair da moda, e você vai ter que estar preparado para vender outro produto, ou para ter outro produto inovador, mas para isso, obviamente, tem que se estudar, e aí com isso também ela já começou a estudar a questão das bolas e tal, para começar a trabalhar, mas eu digo a vocês o seguinte, tá, graças ao estudo e ao esforço que ela está tendo, não existe um dia, aliás, não vou ser exagerado, né, mas, é difícil ter um dia que ela não tem um topo de bolo para fazer, pelo menos um, isso é, praticamente, de domingo a domingo, tá, então, por exemplo, só ontem, tiveram quatro ou cinco pedidos, né, assim, um pedido para dizer, ó, isso ontem à noite eu quero para o sábado, né, eu quero para a sexta, e é uma coisa rápida, né, assim que as pessoas pedem, eu quero para ontem, né, então, graças ao quê? A essa questão, primeiro, questão da divulgação nas redes sociais, que foi o que eu falei para a Vanessa, não adianta você hoje produzir um produto, você vender um produto que você, que as pessoas não saibam que você vende aquele produto, não vai adiantar de muita coisa, tá, então, graças ao quê? Redes sociais, tá, graças a, a parceria com, principalmente, blogueira, né, então, um exemplo, faz alguma coisa diferente, manda para o blogueiro, pessoal, as pessoas vão, vão receber aquilo dali, você não vai pagar mais nada a ela, então, se você mandar alguma coisa para ela, ela vai, fazer um vídeo que ela vai atingir a 10 mil pessoas vendo o seu produto, tá, então, graças ao estudo, oi, pode falar. O senhor tinha falado aí sobre essa questão das redes sociais, eu não sei se o senhor sabe quem é, o Tiago Fonseca. Não, se eu, se eu vi, se eu já ouvi falar, não lembro, mas pode falar. ele era o criador do canal Boom, enfim, eu vi um vídeo dele explicando, ele falando esses dias do seguinte, que se por acaso o seu negócio, ele não passar pelas mãos das pessoas, ou seja, ele não tem, como eu vou dizer, um alcance que chegue até as redes sociais das pessoas, infelizmente, o único caminho que aquele negócio vai ter é a falência. porque cada vez mais a questão do marketing, o marketing principalmente, está cada vez mais se inovando, então se você não consegue fazer o seu negócio passar pelas mãos das pessoas, então o seu negócio vai falir. Exato. Eu acho interessante isso. Exato, Henrique, muito interessante. Isso daí, pessoal, é o marketing digital, é o empreendedorismo digital, né, as coisas se inovaram. Então, por exemplo, Vanessa, a Vanessa está tendo um conhecimento que o pai dela não tem a respeito disso. E aí, Vanessa, cabe a você a responsabilidade de crescer a marca do seu pai, o produto do seu pai, porque talvez ele não tenha o mesmo conhecimento que você está tendo. E como o Henrique colocou, é isso daí. Não adianta a gente ter um produto se a gente não fazer com que ela passe pelas mãos das pessoas, tá? E aí, outra coisa que eu posso acrescentar é o seguinte, pessoal, nós compramos muito pelos olhos, tá? Nós compramos muito pelo que nós vimos. E aí, o que acontece? Poxa, vamos colocar aí um exemplo, tá? Digamos que a Nicole, um exemplo, vai fazer brigadeiros gourmet para vender. Um exemplo, não manda para o cliente em uma embalagem comum. Ah, eu vou comprar, por exemplo, aquelas caixinhas de acetato, aquelas caixinhas de plástico, vou colocar os brigadeiros e vou entregar. Não faça isso, tá? Não faça isso, porque o que acontece? Não induz as pessoas a comprarem novamente, tá? Quando você coloca, por exemplo, faz uma caixa personalizada, coloca um agradecimento, informando, aliás, agradecendo pela compra e tal, 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 isso daí, assim, um embrulho bem bonito. e não simplesmente a caixa de plástico. Você induz as pessoas a, muitas vezes, divulgar o seu produto de graça. Não sei se eu dei esse exemplo para vocês, mas imagina vocês irem em uma sorveteria, chega lá, vocês pedem um sorvete, a pessoa diz lá, você quer o quê? De casquinha ou você quer de plástico? Ou no potinho de plástico? Será que se você receber lá no potinho de plástico, você vai tirar uma foto daquele sorvete para postar nas redes sociais? Não vai. Hoje, todo mundo está com o celular na mão e é isso que a gente tem que aproveitar, que as pessoas passam muito tempo com o celular na mão e tem que focar nisso daí. Aí, um exemplo, você vai para uma sorveteria e quando você chega lá, você pede um sorvete, digamos que ele seja lá, 50 centavos mais caro que o seu concorrente, o mesmo sorvete, mas quando você chega lá, não é uma mesa de plástico comum, já é uma mesa bonita, as cadeiras já são mais confortáveis, o sorvete é servido numa taça bem bonita, onde, por exemplo, não é só colocado o sorvete, por exemplo, tem uma calda diferente, tem umas balinhas de chocolate, ou seja, a apresentação do sorvete é outra coisa, é outra coisa. Primeira coisa que as pessoas fazem é o seguinte, tirar foto e postar para dizer que está tomando um sorvete, mas é um simples sorvete, pessoal. A diferença é que a forma com que ele foi apresentado para o cliente não é uma simples apresentação e isso induz automaticamente as pessoas postarem, o que, por exemplo, vamos colocar aí, o Henrique tem lá mil pessoas seguindo ele, ele vai lá, tira uma foto, por exemplo, tira a foto lá do sorvete e marca a sorveteria. Um exemplo, o melhor sorvete, pronto, acabou-se. Então, mil pessoas vão ver aquela postagem ali, consecutivamente, eu digo a você que de mil algumas pessoas vão ter a curiosidade de saber onde é essa sorveteria que serve um sorvete tão bonito. As pessoas vão ficar curiosas. outra coisa é o seguinte, no caso da Vanessa faz os móveis, entendeu? Divulga no próprio Instagram e pede para que a pessoa que comprou o móvel dê uma focinha para a gente, posta lá nas suas redes sociais, se for possível, cria uma cartazinha agradecendo pela compra e se for possível, posta nas redes sociais e marca a marcenaria, as pessoas fazem isso com todo prazer, pessoal. Isso é, não é que eu, digamos, isso tenha no livro nenhum, tá? São coisas que eu observo, essa questão de você fazer uma cartinha e aprender com a minha esposa mesmo, um dos cursos que ela estava fazendo, estava dando essas dicas, e aí, o que ela fez? Ela criou uma cartazinha, tá? Todo produto que ela vai entregar, por exemplo, ela não bota numa bolsa, nessas bolsas normais, não, não faz isso daí, não. É uma bolsa diferenciada, ela vai grampeada com a mensagem dizendo, ô, a sua encomenda chegou, aí, quando a pessoa abrir, vai ter uma cartazinha agradecendo pela compra, tá? E se for possível, de um jeito bem interessante, se for possível, dá uma focinha para a gente, né? Aí, tira uma foto aí, e posta nas suas redes sociais e marca a loja, e as pessoas fazem isso com todo prazer, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma, uma curiada lá, o nome é Dona Peiter, tá? Vou até colocar aqui na, na, colocar aqui no chatzinho, tá? Depois, se vocês quiserem, dá uma olhada lá e vocês vão ver que não é exagero do que eu estou falando, tá? Então, quer dizer, é uma marca que, assim, ela, a gente criou aqui, né? Basicamente ela, né? Foi só auxiliando, né? Em nome, em logo, e algumas ideias, mas, assim, que graças a Deus, tá tendo uma procura muito, muito boa, tem dia de ela parar 10, 11 horas da noite, já teve um dia de a gente tirar aqui para 12 e meia da madrugada, então, quer dizer, tá tendo procuras. E olha o detalhe, viu, pessoal? Sem festas, viu? Ainda não voltamos aos períodos de festa, tá? Então, é só da pandemia. Então, quer dizer, a expectativa está boa, tá? Então, isso é um empreendedor conhecedor, aquele que vai colocar o negócio, mas antes de colocar, ele precisa estudar. Isso seja para colocar uma loja de roupa, isso seja para colocar uma lanchonete, isso seja para colocar uma hamburgaria, seja para colocar a marcenaria, seja para colocar um, para vender bolo gourmet, para vender brigadeiro gourmet, tudo isso, pessoal, é estudar, tá? Tem que estudar, tem que inovar. Nós estamos exigentes, tá? Então, faça as pessoas comprarem pelos olhos, né? Quando verem, dizerem, ah, já quero um desse daí, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Vanessa, se o seu pai não tem um Instagram ainda, tá? Bola um nome com ele, tá? Um nome bem sugestivo aí, faz uma pesquisa, né? Bola é um nome bem legal, como você já usa, Illustrator, Photoshop, tenta criar um alugo para ele, se precisar de ajuda, é só falar, qualquer coisa, eu vou dando algumas dicas, meu objetivo aqui é ajudar, tá? Pessoal, mais alguma dúvida ou pergunta a respeito aqui do empreendedor conhecedor? hein, pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Tranquilo, para todo mundo aí? Vamos lá. Continuando aqui, tá? Algumas habilidades que o empreendedor, ele, ele deve ter, tá? E aí, ele está dividido em quatro partes aqui, técnica, pessoais, administrativa e sistematizada, vou comentar aqui sobre cada um deles para ver se vocês entendem legal, mas já dá para perceber que para você empreender hoje não é simplesmente você dizer o seguinte, ah, eu vou vender alguma coisa amanhã, vou começar a vender amanhã. Calma, pessoal, precisa se preparar, tá? Para isso, seja para o que for, você vender o que for, você vai ter que estar preparado, tá? Vamos lá. Relação interpessoal, que é na parte técnica, tá? Relação interpessoal, trabalho em equipe, rede de relacionamento. Primeiro, quando se fala em relação interpessoal, a gente observa, por exemplo, que tem aquelas pessoas que elas são muito fechadas, muito tímidas, tá? E, e muitas vezes, essa questão da timidez, de ser uma pessoa na sua, tá? De ser uma pessoa na sua, isso daí atrapalha bastante. Por quê? Primeiro, muitas vezes, você não tem o hábito de conversar com as pessoas, por exemplo, passou na rua, dá um bom dia, dá um boa tarde, muitas vezes, chega no local, você não abre espaço para que as pessoas, por exemplo, lhe cumprimentem, ou você também não cumprimenta as pessoas. E aí, o que acontece? Não existe a relação interpessoal. E aí, vem aquela questão, digamos que você vai fazer, você vai vender um produto onde você deseja ter uma relação interpessoal para que você venda. Vamos colocar aqui um exemplo, tá? tem aquela questão das franquias que eu coloquei para vocês, eu estava, eu já pesquisei várias vezes, pessoal, sobre isso, porque ainda penso em empreender, obviamente, só que, claro, é uma coisa que está em análise, né, ainda. E aí, o que acontece? Tem uma, pesquisando, dentre as possibilidades de franquias, né, estudos de mercado e tudo mais, que eu já andei fazendo, eu vi lá que existe, por exemplo, uma franquia onde, mais voltado para as mulheres, né, que é um, uma marca de sapatos femininos, tá? E aí, o que acontece? Se não me falha a memória, é dois mil, dois mil e quinhentos reais, a franquia. Quando você compra a franquia, quando você compra o direito a usar a marca, você ganha uma maleta com rodinhas, e aquela maleta já vem personalizada, já com vários modelos de pares de sapatos, prontinhos lá, tá? Vários modelos. Que é exatamente para aquelas pessoas que vendem no porta a porta, que vai visitar uma empresa para oferecer às pessoas que trabalham naquela empresa, né, que vai na casa de uma amiga oferecer, então, é uma coisa bem, bem chique, bem interessante. Primeiro, é uma marca própria e aquele produto ali não se encontra em loja nenhuma, tá? Não se encontra em loja nenhuma, são produtos exclusivos. Aí, imagina, você vai na casa de alguém e você não consegue ter uma relação interpessoal com as pessoas. Por exemplo, você chega lá e vem dizer o seguinte, bom dia, eu vim mostrar para você aqui uns modelos de sapatos, por exemplo, você gostaria de ver, aí a pessoa diz, gostaria. Beleza, eu vou olhar. e aí, no momento que a pessoa está olhando, você não tem aquela lábia, né, aquele papo de convencer a pessoa a ficar. Olha, mulher, eu tenho esse daqui, é um modelo lindo, ele é muito confortável, tá? Primeiro, é uma coisa exclusiva, tá? Não vai, eu posso lhe assegurar que você não vai encontrar ninguém com um modelo igual ao seu, então, você vai ter um modelo exclusivo. pessoal, mulheres adoram coisas exclusivas, tá? Não é machismo, não, mas a gente sabe que as mulheres, elas se vestem bem, tá? Para mostrar para a outra que ela está melhor que a outra, basicamente isso. Então, é chegar e mostrar que ela tem um sapato lindo, diferente das outras, que ninguém vai ter, né? Que mesmo que alguém vá comprar, não vai encontrar igual na loja. Então, é nisso, por exemplo, relação interpessoal que eu estou falando é exatamente essa questão de se comunicar com outras pessoas. Não sei se vocês já passaram por isso, mas quando vocês chegam em uma loja, por exemplo, em Arapiaca mesmo, você chega lá, o vendedor está mudo, você entra, o vendedor está mudo, você sai, o vendedor está calado. quer dizer, ele não lhe convence a comprar, a não ser que você já vá certo o que você vai comprar. Ah, eu já vou certo o que eu vou comprar, beleza. Então, independente do que o vendedor vai falar ou não, você vai comprar. Não é mérito dele. Agora, não sei se já aconteceu com vocês também, de você chegar em uma loja, você ir comprar um produto e você termina comprando dois produtos. Poxa, como assim? Bom, o vendedor, ele abordou o produto para você de uma forma que ele conseguiu convencer você a comprar um produto mesmo que você não esteja com aquela necessidade naquele momento. Você pode até ter a necessidade, mas não que seja naquele momento e você terminou comprando. Por quê? Porque graças à relação interpessoal do vendedor da loja, você conseguiu fazer isso. Tá? Por exemplo, alguns alunos já comentaram para mim, professor, me ligaram da microcampo, tal, para assinar o curso. Eu fui lá só para saber. Eu fui lá só para saber como era o curso. Quando eu percebi, eu já estava assinando o contrato, já. Então, por que isso acontece? Porque os vendedores são bons. Né? as pessoas que ofereceram o curso foram bons e conseguiram lhe convencer. Mas se a pessoa só chegasse lá e chegasse, ó, aqui é a escola, pronto, acabou, você não iria, não iria fazer. Tá? Outra questão é o seguinte, trabalho em equipe. O trabalho em equipe, obviamente, ela vai acontecer se dentro daquele empreendimento que você está fazendo, tem algumas pessoas trabalhando com você. tem que ser o trabalho em equipe. Tá? Tem que treinar. Não basta simplesmente você contratar, por exemplo, um colaborador e você dizer o seguinte, se vire, meu amigo. Não, você vai fazer isso. Certo, eu vou fazer isso, mas eu tenho que conhecer o produto que eu estou vendendo. Tá? Tem um ponto forte da microcamp também, que é exatamente esse trabalho em equipe. Tá? Quando eu entrei para trabalhar na microcamp, já completou aí quatro anos, eu já estava, eu já fui trabalhar na microcamp com experiência de ter mais ou menos aí 11 anos de sala de aula. Tá? Então, tinha mais ou menos isso aí, de 10 para 11 anos de sala de aula. E aí, eu já cheguei, beleza, eu fui, ó, professor, você está contratado. Tudo bem. Imaginei eu que eu já iria direto para a sala de aula. Tá? Mas, mas não. Mas não fui. O que é que acontece? O professor, o senhor vai assistir, às aulas dos outros professores, esses dias. Ó, hoje você vai assistir à aula do professor tal, no horário tal, depois você vai assistir à aula do professor tal. E eu dizia, poxa, primeiro eu me perguntei, rapaz, eu já cheguei com experiência, eu vou assistir os outros a dar aula. E aí, depois que me veio a compreensão que, primeiro, isso se tratava de um trabalho em equipe, de um treinamento de equipe, tá? que, muito embora, eu já vindo com experiência, mas eu tinha que saber como é que aquela empresa funciona, como é que a microcamp funciona, tá? Como é a questão de organização e tudo mais. Então, eu levei um mês aí, basicamente, só assistindo as aulas dos meus colegas, tá? Para, em seguida, eu começar a dar aula. Certo? Então, quer dizer, é importante, no exemplo, o pai da Vanessa vai contratar alguém, é marceneiro, é, também há, já vem com experiência, já vem. Cada profissional trabalha de uma forma diferente. Então, se chega um marceneiro, por exemplo, uma pessoa, para trabalhar com o pai da Vanessa, que já tenha conhecimentos, o pai da Vanessa vai ter que treinar, vai ter que adequar ao que o pai da Vanessa quer oferecer. Ah, mas se essa pessoa vem com experiência e ela vai, por exemplo, agregar mais, poxa, ele vai mostrar, através do treinamento, que ele trabalha de outras formas e que ele vai chegar em resultados iguais ou até melhores. Ótimo, isso é perfeito, mas que precisa-se ter um treinamento, tá? Para que cada um não faça uma coisa diferente. Outra coisa, rede de relacionamento, traduzindo, tá? Rede de relacionamento é um network, então, tudo que você for fazer, você vai ter que ter um network. Esqueça a concorrência, a concorrência, ela vai servir para ajudar. Lembra que a gente falou sobre o network, sobre rede de relacionamento, inclusive, a Vanessa colocou lá, o que aconteceu? De um amigo do meu pai pegar uma encomenda que ele não tinha como fazer e passou para o meu pai. Isso é uma rede de relacionamento. Muitas vezes, essa rede de relacionamento é a questão, por exemplo, de precificação, ó, eu estou trabalhando mais ou menos nesse valor, olha, a minha forma de pagamento é essa. Claro, todo empreendedor, ele vai ter a sua carta na manga, tá? Mas, muitas vezes, vem essa questão de parceria mesmo. Por exemplo, vamos colocar aí outro exemplo, a questão da rede de relacionamento. Tem esse outro amigo do pai da Vanessa, onde vai comprar madeira, por exemplo, a um distribuidor para comprar mais barato. Aí, o distribuidor diz o seguinte, ó, eu só posso vender, por exemplo, um pedido mínimo de, vamos lá, 100 madeiras, por exemplo, compensado, por exemplo, 100 folhas de compensado. Aí, o pai da Vanessa vai dizer o seguinte, é muito para mim, mas, em compensação, eu vou comprar, por exemplo, 40% mais barato, só que continua sendo muito, porque o valor agregado é muito. E aí, vai chegar na hora, por exemplo, conversar com o amigo, né, e vai dizer o seguinte, fulano, ó, vamos comprar lá, cara, a gente compra lá, por exemplo, 100, 50 para mim, 50 para você, a gente vai ter um abatimento de 40%, né? Então, se a gente pagava 100 em uma folha, 100 reais, a gente vai pagar 60, a gente vai poder ter um lucro maior. Aí, um exemplo, tem a MEI, tem que ter o pensamento, porque até a MEI tem um limite de compra. Aí, vem aquela parceria, fulano, compra uma, faz uma MEI também, porque uma hora compra na minha, a outra vez compra na sua, e a partir daí, faz essa questão da rede de relacionamento. Ou seja, cresce todo mundo, tá, pessoal? Então, o Networks, ele é super importante como parte técnica de uma empresa, tá? Isso, pessoal, seja o que for que vocês forem fazer, tá? Ah, um exemplo, vai fazer brigadeiros, tem que ter o Networks, tem que conhecer pessoas, por exemplo, que divulguem o seu produto, vai ter pessoas que, por exemplo, lhe vendem caixas personalizadas, inclusive a dona Paper tem, tá? Então, quer dizer, é preciso que você tenha pessoas que agreguem o seu produto, agreguem valor ao seu produto. Então, a rede de relacionamento seria isso. Tá, pessoal? Dúvidas ou perguntas em relação a essa parte técnica aqui, um desses três itens, relação entre pessoal, trabalho em equipe, rede de relacionamento? E, pessoal, perguntas? Eu gostaria que vocês, eu tenho certeza que vocês, assim, tenham alguma curiosidade, alguma pergunta. Por exemplo, o Henrique colocou esse exemplo lá do cara, né? E eu tenho certeza que vocês podem ter alguns outros exemplos que vocês possam agregar. A aula fica mais interessante, tá, pessoal? Para não ser só eu falando e tal, eu gostaria que vocês pudessem interagir mais. Ok? Vamos lá. Outro detalhe, tá, pessoal? Quando vocês não interagem, eu penso que vocês não estão gostando do conteúdo. Tá? Eu penso que vocês estão achando chato, que vocês não estão gostando e por isso vocês não interagem. Então, assim, a interação de vocês, primeiro, a aula não vai ficar tão chata, porque, claro, você está com o celular na mão durante duas horas, claro, é chato. Tá? Eu reconheço. Então, se não houver uma interatividade, torna-se isso mais chato ainda. Tá? Então, por isso que eu cobro tanto a interatividade de vocês. vamos lá. Na parte de pessoas, né, de pessoais aí, nós temos lá mais itens ainda, como, por exemplo, otimismo, tá? imagina, por exemplo, você ir colocar o negócio e você pensar negativo, ver que o negócio não vai dar certo. Outra coisa, você contrata alguém e essa pessoa é super pessimista, né? Acha que tudo vai dar errado. Pessoal, eu, eu sendo um gestor, e eu trabalhar com alguém, por exemplo, onde eu vou colocar alguma questão a fim de melhorar o produto ou o serviço da empresa e tem alguém que é muito pessimista, pode ter certeza, aquela pessoa não dá para fazer parte da equipe. Ela vai ter que ser substituída. Não tem para onde. Tá? Então, pensar positivo e você estar com pessoas que pensam positivo também, simplesmente ajudam, ajuda muito, simplesmente estimula a gente a querer mais. Então, é necessário também a gente ver a questão do otimismo nas pessoas que nos certam. Imagina, por exemplo, não sei se vocês têm algum amigo que é muito pessimista, que sempre reclama, que sempre pensa que as coisas vão dar errado e vocês veem o quanto é chato você estar perto de uma pessoa como essa. Ah, é amigo? É. Mas que é chato? É. Tá? Então, é bom a gente pensar e estar com pessoas que pensam de forma positiva. Outra questão é a liderança, né? Eu acho que eu já falei sobre a questão da liderança. É uma coisa meio que natural aquelas pessoas que querem empreender ou que vão empreender serem pessoas que tenham um espírito de liderança ou, pelo menos, tenham uma parte desse espírito de liderança. Uma coisa que a gente já pode observar quando ela tem a iniciativa de dizer o seguinte, ó, eu vou empreender, eu vou colocar o meu próprio negócio. Já é uma tomada de decisão. Tomada de decisão já é uma personalidade de quem tem liderança. Tá? Outra coisa, digamos que o espírito de liderança, ah, nem todo administrador, nem todo empreendedor tem um espírito de liderança. então, muitas vezes, o que é que ele faz? Ele nomeia alguém, tá? Dá essa funcionalidade de liderança a alguém, geralmente, por exemplo, um gerente, né? Por exemplo, eu já vi empresas pequenas ou um mercado, uma empresa, né? O cara, ele não consegue, ele não, por exemplo, ele não consegue negociar, não tem aquela lábia de negociação, uma lábia de gerir, por exemplo, colaboradores, e aí, o que é que ele faz? Ele coloca um gerente. Então, quando ele coloca o gerente, basicamente, assim, os olhos dele na empresa é o gerente. É o gerente, por exemplo, que vai atribuir as atividades para cada colaborador, né? É o gerente que vai dizer se aquilo está certo ou está errado. Então, muitas vezes, pode acontecer, pode, mas aí você vai ter que colocar uma outra pessoa, né? você vai ter que colocar uma outra pessoa para fazer uma atividade que você mesmo poderia fazer. Então, seria essa questão do... seria essa questão do... da liderança, tá? De você ter esse perfil de liderança. Então, é extremamente importante que você também trabalhe essa questão. Outro detalhe é a organização, tá, pessoal? Pessoas desorganizadas, pessoal, deixam de ganhar muito, tá? Simplesmente por... Muitas vezes... Vamos colocar aí um exemplo bem... Bem... Como é que eu posso colocar? Bem claro aí, talvez vocês conheçam. Por exemplo, não sei se é o caso do pai da Vanessa, mas digamos que... Fala. Papai, por que você me empurrou? Foi sem querer. Tá? Dessa vez eu te pego. Tá? Sim, vamos lá. E aí, o que é que acontece? Digamos que tem aquelas... aquelas pessoas que trabalham um pouco contra a prova, por exemplo, marceneiro, serralheiro. A gente faz um pedido a ele e aquele pedido ali, por exemplo, ele vai dizer, ó, vou lhe dar 15 dias, para entregar esse pedido e aí acontece que ele passa 20, 30 dias sem entregar o pedido. Quando você vai analisar, ele já botou outras pessoas na sua frente, por exemplo, e basicamente o que seria isso daí? Falta de organização, né? Muitas vezes ela pega uma parte do dinheiro, por exemplo, geralmente quem trabalha com marcenaria, e serralharia, por exemplo, diz o seguinte, ó, isso aqui é um produto, tá, beleza, eu vou fazer 50% na entrada e 50% na entrega, né, do produto. E, por exemplo, eu conheço um serralheiro aqui, se você der 50% para ele na entrada, meu amigo, primeiro, que você tem que mandar de fazer e não é uma certeza que você vai receber. Então, eu já vi muita gente dizer que entregou 50% e ele não entregou o produto de volta. Então, quer dizer, ah, e quando vai lá, não, porque eu estou sem dinheiro para comprar a matéria-prima, o que acontece aí? Poxa, se ele pegou os 50%, geralmente os 50% já é o cálculo da matéria-prima, tá, do que ele vai precisar para montar aquele bem, aquele objeto. Então, quer dizer que ele gastou em outra área, né, ele não comprou o produto, né, então, quer dizer, isso é um grande ponto de desorganização. Por exemplo, tem um conhecido que ele é técnico em eletrônica, tá, e ele é assim, por exemplo, eu já pedi para ele consertar uma placa-mã um dia para mim, e ele, as coisas dele é muito desorganizada, tudo espalhada. E aí, quando eu fui pegar lá a placa-mãe, ele procurou, não achou a minha placa-mãe. O que foi que ele fez? Ele pegou uma placa-mãe lá, disse, não, leve essa e vá usando. Quando eu achar a sua, ele devolva. O que é que acontece? Ele pegou, já tinha pego a minha placa-mãe, já tinha entregue a outra pessoa, que ele, é, também não achou a placa-mãe dessa outra pessoa, entregou a outra pessoa, a minha, ele fez a mesma coisa. Então, ele me deu a placa-mãe de alguém para que eu fosse usando até que ele encontrasse. Aí, eu pergunto, ele encontrou? Né? Ele encontrou? Não. Então, quer dizer, fica elas por elas. O que é que acontece? A pessoa termina perdendo o quê? Clientes. as pessoas deixam de ir até ela. Tá? Então, por exemplo, vamos colocar aí outra questão. Suponhamos que eu chegue para uma das meninas aí, ó, eu vou encomendar um bolo, por exemplo, para o dia tal. Aí, vocês não anotaram essa informação. Deixaram só na cabeça de vocês. Quando chegou no dia, que eu ia dizer que horas eu posso pegar o bolo? Aí, a pessoa vai dizer eita, hoje tem um bolo seu, né? E agora, o que é que eu faço? Em cima da hora que ela vai fazer o bolo. Tá? E muitas vezes, não entrega na hora correta. Então, mesma coisa, eu já vi muita gente com doces, com salgados. Tá? Então, assim, é preciso ser organizado também para empreender. Tá? Outra coisinha aí que eu vou colocar para vocês é a questão de metas e objetivos. Tá? Você vai começar a vender um produto. Pessoal, trace metas. Tá? Trace uma meta ou várias metas aí. Tenha um objetivo, que é isso que vai mover você ou que vai incentivar você a querer sempre mais. Se você não trabalha com metas, você não sabe onde vai chegar. Tá? Isso é nítido. Ah, por exemplo, eu vou começar um exemplo, eu vou começar a vender um produto. Mas eu não tenho uma meta, por exemplo, de dizer o seguinte, ó, eu preciso fazer, vamos lá, eu preciso vender, um exemplo, pelo menos tantos reais por dia. Então, enquanto não bater essa meta, pode dar cinco horas, seis horas, ah, ainda falta pouco para bater, eu vou ter que correr atrás. É dessa forma que o pessoal que trabalha como vendedor para as distribuidoras de alimentos funciona. a sua meta é tantos mil reais até o dia e tal. Beleza, quando chega no dia, o gerente liga para ele, ó, você ainda não bateu a sua meta. Olha, meu amigo, ainda dá tempo, corra, vá-se embora. Ah, mas já são quatro horas da tarde, meu amigo. Não quero saber, vá bater a sua meta. Então, o cara vai ter que ir, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham nessa área, teve um que já me falou, por exemplo, o dia estava se encerrando, ele não tinha batido meta ainda, já era quase seis horas da tarde, da noite, e ele, agora, o que é que eu faço? E aí começou a ligar para os clientes, ó, eu tenho um produto aqui com preço assim, 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 assado, e ele disse que, graças a Deus, nesse dia, ele conseguiu bater a meta quase oito horas da noite. Bateu a meta, que ele ganhou até um bônus por ter batido uma meta na venda de um produto específico. Então, quer dizer, se você não traça metas, aí você diz, onde é que eu vou chegar? Então, existe uma possibilidade. Agora, é você que tem que encontrar essa possibilidade. Vamos colocar aí, por exemplo, o Matias, Matias trabalha como cobrador, né? Matias, você cobra o quê? Móveis, é o quê? Roupas. E aí, Matias? Matias, está me ouvindo, meu bichinho? Pessoal, vocês conseguem me ouvir aí, que está todo mundo mudo? Sim. Sim, meu menino. Ah, tá. Vocês estão todos mudos aí, não interagem, aí eu fico perdido, não sei se vocês estão me ouvindo, se vocês estão entendendo, porque vocês não interagem. Matias, está me ouvindo, Matias? A gente vai fazer uma festa de chá. É, Matias, está me ouvindo? Acho que não, Matias vai ter saído aí. Então, vamos colocar aqui outro exemplo. O exemplo do Matias seria o seguinte, por exemplo, Matias trabalha de cobrador, então ele faz cobranças, tá? Tem que existir uma meta. Se o patrão dele não estimula, não traçar uma meta, o salário não vale a pena. Por exemplo, quando eu coloco metas, por exemplo, de objetivos, digamos, eu vou contratar, vamos colocar aí o pai da Vanessa agora como exemplo, né? Digamos que o pai da Vanessa vai contratar uma pessoa para trabalhar lá na maçanaria. Digamos que ele vai pagar um salário mínimo a pessoa, tá? Digamos que um salário mínimo vem o salário, aí vem todos os direitos trabalhistas do cara, ou seja, vem os impostos, digamos que dá aí, vamos fazer um cálculo bruto aí, R$ 1.200,00 o custo de um, de um, de uma pessoa trabalhando para o pai da Vanessa. E aí tem que se fazer o cálculo seguinte, bom, se eu tenho que pagar todos os meses R$ 1.200,00 a fulano de tal, então quanto essa pessoa ela deve gerar, quanto ela deve produzir dentro da da maçanaria. Então, ó, eu tenho que ter lucros, por exemplo, então se ele vai pagar, por exemplo, se eu vou pagar ele um salário mínimo, ele vai ter que fazer por mês, por exemplo, digamos lá, R$ 6.000,00, R$ 7.000,00, pelo menos. Ele vai ter que fazer móveis que somando aí dêem R$ 7.000,00, por quê? Porque, ó, se ele produz R$ 7.000,00, desse, Bruto, um exemplo, desses R$ 7.000,00, vem os insumos que ele usou para produzir esses R$ 7.000,00, que saem, tá? Então, se pegar, por exemplo, um lucro aí de R$ 7.000,00, digamos que gira em torno de 50%, dá R$ 3.500,00, ó, R$ 3.500,00, vai pagar R$ 1.200,00, sobra quanto? R$ 1.800,00, de lucro. Ainda é pouco, tá? Ainda é pouco. Né? Então, observa, poxa, o cara, o salário dele é R$ 1.200,00, mas ele tem que produzir R$ 7.000,00, como? Não é como? Se ele não produzir, por exemplo, ó, vamos pegar aí um exemplo. Se ele produzir R$ 5.000,00, se ele produzir R$ 5.000,00, por mês, desses R$ 5.000,00, você tira R$ 2.500,00, para a madeira, Manoel, lá, ele vai ter que tirar, por exemplo, R$ 2.500,00 para a madeira, para a parafuso, para a energia, para tudo, tá? Ou até, às vezes, até seja mais que isso. Então, digamos, vamos fazer R$ 2.500,00. Desses R$ 2.500,00, tira, por exemplo, R$ 1.200,00. Então, só ficou R$ 1.300,00 de lucro, tá? Esses R$ 1.300,00, ainda tem que levar em consideração que ele vai ter férias, que ele vai ter décimo terceiro. Isso é, levando em consideração a um trabalhador que seja, digamos, formalizado, né? Que ele esteja trabalhando legalmente. Então, você vê que, se ele produzir R$ 5.000,00, por mês, ainda não é vantagem. É melhor, você vai trabalhar sozinho. Tá? Então, observa que, muitos disso, a pessoa tem que ter metas. Tá? Contrata um vendedor, ó, meu amigo, você vai ter que vender X valor por mês, que é o que acontece, por exemplo, no comércio em Arapiraca. Você vai trabalhar numa loja de roupa, ó, a venda mensal, você tem que vender R$ 20.000,00 por mês. Quer dizer, R$ 20.000,00 por mês? É, R$ 20.000,00 por mês. Por quê? Porque você vê uma loja enorme que tem lá meio mundo de funcionário, tem um monte de imposto para pagar. Por exemplo, a roupa não chega lá de graça, é um exemplo. Tá? Então, existe essa questão de metas. Tá? E traçar objetivos. Ó, um exemplo, pai da Vanessa, no final do ano eu vou comprar, por exemplo, uma máquina tal. Tá? A máquina custa tal. É trabalhar com objetivos. Tá? Se não cria um objetivo para comprar alguma coisa, você fica sem margem de crescimento. Você não cresce. tá? Então, quando você tem um objetivo, você vai se organizar para naquele período que você se programou, você fazer aquele investimento. Então, é super essencial isso daí. Tá, pessoal? Outra coisa aí bem importante é que é exatamente a inovação, a criatividade. Tá? Não adianta, eu já falei várias vezes, não adianta você vender uma coisa que todo mundo já vende. Tá? Não adianta. então, você, de alguma forma, você tem que estar diferente dos outros. Você vai ter que inovar. Né? É uma casa de construção. Ah, tem um monte na cidade. Coloque uma que seja inovadora, né? Uma que tenha uma coisa diferente. Por exemplo, vamos colocar, já que eu falei em casa de construção, meio por acaso. digamos, você constrói uma, você monta uma casa de construção, um exemplo grande, né? Faz um empreendimento grande. E aí, você cria, por exemplo, você procura fidelizar aquelas pessoas que podem lhe trazer clientes. Quem é que pode lhe trazer clientes? Por exemplo, profissionais da área, pedreiros, eletricistas, tá? Marceneiro, talvez. então, como é que você pode fidelizar isso daí? Você cria um cartão fidelidade. Ó, por exemplo, vai lá, faz um cadastro de todos os pedreiros, digamos assim, e diz o seguinte, ó, vocês vão trabalhar como se fossem vendedores. Um exemplo, você vai ter 2%, um exemplo, aliás, 2% às vezes não é alto. É, 1% das vendas que as pessoas, aliás, das compras que as pessoas fizerem, dando você como referência. Por exemplo, você vai construir a casa de alguém, você vai lá e diz o seguinte, ó, compre lá na loja tal e diga que ofereça o meu código, um exemplo, né? Então, o cara vai lá, compra 10 mil reais, um exemplo, ó, comprou 10 mil reais de produto, né? Aí, você pega aí de 10 mil reais 1% vai dar 100 reais mais ou menos, tá? E esses 100 reais como é que você vai pagar a pessoa? Você pode dizer o seguinte, ó, fica de bônus para que você possa comprar ferramentas, né? Por exemplo, você quer comprar uma serra elétrica, um exemplo, você quer comprar uma maquita, então, você vai criando bônus, tá? E aí É você usar a criatividade. Por exemplo, digamos que na sua região aí já tem uma sorveteria. Aí você vai abrir uma sorveteria também. Muita gente já diz o seguinte, já tem um aqui, por que abrir outro? Por que abrir outro? Se já tem aqui na minha cidade, por exemplo, minha cidade é pequena, eu vou abrir uma sorveteria, se aqui já tem? Certo, mas não tem uma sorveteria igual a sua. E como é que eu posso oferecer um serviço diferente? Um local diferente. Os sorvetes, eles não sejam servidos, por exemplo, em copinhos de plástico. Não sejam servidos em casquinha, por exemplo. Sejam servidos numa taça. Ah, por exemplo, a outra sorveteria, ela usa taça também. Tudo bem. O que é que você pode fazer? Ah, a pessoa lá usa uma, por exemplo, aquela cobertura que se coloca industrializada, né? Aquela normal que você chega e o pessoal quer que saboa. Aí você vai lá e coloca. E aí você pode dizer o seguinte, bom, eu vou produzir a minha própria cobertura. Então, eu vou produzir, por exemplo, uma calda de morango, vou produzir uma calda de abacaxi, vou produzir calda de laranja, vou produzir calda, por exemplo, de hortelã, aliás, de menta, vou produzir de acerola, de goiaba. Então, quer dizer, isso é uma coisa única e que as pessoas não vão ter na sua concorrência. A questão com que você organiza o sorvete lá na taça é outra coisa super importante. Por exemplo, não sei se vocês, com certeza alguém já assistiu esses programas de culinária. Se você não tiver uma apresentação bonita, isso não induz as pessoas a comprarem, a fotografarem. Por exemplo, agora, eu estava almoçando e assistindo o Masterchef com a minha esposa. E aí, duas pessoas agradaram lá os chefes. E uma ganhou exatamente por quê? Porque o prato dela estava mais elaborado. Então, a disputa ficou entre dois e quem levou o que estava com o prato elaborado. A mesma coisa é a questão da sorveteria. Se você só simplesmente jogar o sorvete lá, as pessoas não vão tirar foto, não vão marcar a sua sorveteria. E só lembrando que, como as pessoas estão com o celular, e as pessoas amam, amam mostrar para os outros o que não pode, o que não pode ter, imagina o que se pode ter. Você vê, por exemplo, muita gente passa ao lado de um carro, um carrão, por exemplo, está lá no estacionamento, um carrão bonito, a pessoa se escora lá, fulano, tira a foto aí. Porque é para mostrar para as pessoas como se você tivesse aquele carro. Que a gente sabe que não tem. Imagina, por exemplo, as pessoas postarem aquilo que estão pagando. Elas vão postar com toda a vontade do mundo. E elas não vão lhe cobrar nada por isso. Ainda vai postar e ainda vai marcar a sua sorveteria, ou a sua empresa como um todo. Pessoal, dúvidas ou perguntas em relação a pessoais? Hein, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Hein, pessoal? Me ajudem aí. Da minha parte, não. Hoje a aula deve estar muito chata, viu? Porque nas outras aulas vocês interagiam mais. Hoje, quem interagiu até agora foi o Henrique. Somente. E aí, pessoal? Hein, pessoal? Ninguém tem nenhuma pergunta? Alguma coisa a se acrescentar? Algo que vocês viram em alguma... Algum local que vocês foram comprar algo, lanchar, por exemplo, uma loja, uma sorveteria, uma lanchonete? Algo que vocês tinham visto... Que vocês viram alguma situação parecida com isso? Hein, pessoal? Tô fazendo a frequência aqui. Vem se eu consigo fazer aqui só um instante, tá, pessoal? Deixa eu fazer aqui uma frequência rapidinha. Ele precisa sair com a hora aqui. Hein, pessoal? Nada a perguntar, nada a acrescentar. Tá feio o negócio, hein? Só um instante. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, nós temos o sistematizado, né? O sistematização. Aí vem aqui, ó. Cursos de especialização. Por exemplo, Suponhamos que tem algum evento, digamos, na área do pai da Vanessa. Faz o curso, tá? Aprende um conhecimento diferente. Ah, mas eu já trabalho há 20 anos na profissão, mas não sabe de tudo, tá, pessoal? Ah, um exemplo, você tá... Uma dica. Ah, eu vou colocar uma sorveteria, um exemplo. Uma boa é você fazer um curso para aprender a produzir o próprio sorvete. Então, vai ser algo que o seu concorrente não vai ter. Um sorvete gourmet. Inclusive, por exemplo, quando se utiliza o termo gourmet, já é algo que agrega muito valor ao produto. Ah, por exemplo, fal gourmet, né? Já agrega muito valor. Ah, por exemplo, brigadeiro gourmet, né? Trufa gourmet, bolo gourmet. Tudo isso, tá? Tudo isso agrega um valor maior no produto. Então, quer dizer, faz um curso de especialização, tá? Tem a oportunidade de fazer? Faz o curso, tá? Inclusive, eu ainda digo o seguinte, ó. Algumas empresas que visam, por exemplo, um aumento de faturamento, uma produção maior, suponhamos que tenha um evento, digamos, um treinamento, um workshop, um seminário, abordando sobre alguma coisa, sobre algum tema relevante. Muitas empresas até pagam para os seus colaboradores irem participar desse evento. Só que muitas vezes a gente sabe o seguinte, quando a gente ganha as coisas de graça, a gente não valoriza muito. Isso é fato. E aí, o que é que acontece? Algumas empresas ainda dizem o seguinte, ó, fulano, vai ter um evento aí sobre isso, isso e isso. Vamos fazer o seguinte, eu custei a metade, então, vou pagar metade do valor da inscrição, ou vou dar uma ajuda de custo, né? Ah, mas o treinamento, o evento em Maceia. Não, eu vou dar uma ajuda de custo. E, claro, se cair no dia que você trabalha, você, você está de folga. Aí o cara não vai pensar duas vezes, deixar de passear, né? Agora, as empresas também, muitas empresas não são bestinhas nem nada, paga para o cara participar do evento, aí depois faz uma reunião. O que é que você pode trazer de novo? Me dá um relatório aí do que você aprendeu lá, porque o objetivo é esse, pagar ou custear para o colaborador que ele participe de um evento, mas que ele possa trazer algo de novo, tá? Então, seria interessante. Aí vem aí, treinamentos, né? Workshop. Workshop, pessoal, são eventos que geralmente duram um dia só. Por exemplo, seminário, geralmente dura dois, três, quatro dias. E o workshop, não. O workshop é aquele que dura um dia só, né? Então, são eventos mais curtos, mas que tem o mesmo... Deixa eu ver aqui, tem gente entrando. Ana Clara, deixa eu ver aqui se na frequência eu tinha feito a frequência com a Ana Clara. Beleza, vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá? E por último, pessoal, vem especialização de equipe. Como eu falei agora há pouco, não adianta você simplesmente pegar os seus colaboradores, jogar lá e dizer, se vire, faça isso. Não, você tem que treinar os seus colaboradores. E aí eu me incluo nesse último tema aí, né? Quando eu contei agora há pouco a história, quando eu fui trabalhar na microcampo. Uma coisa, por exemplo, que muitas empresas realmente focam é essa questão de treinar a equipe, tá? Deixar a equipe, digamos, preparada. Antes da pandemia, eu creio que mais ou menos lá no início do ano, na verdade, acho que foi no início do ano, não, acho que foi no final do ano, próximo ao final do ano. As lojas Renner em Arapiaco, lá no shopping, fez uma uma seletiva, olha só, fez uma seletiva para contratar pessoas para trabalhar lá. Se não me falo a memória, eu acho que 12, 12, 14 pessoas para trabalhar lá. De salários, que desde um salário mínimo a 7 mil reais, que seria um gerente, por exemplo. E aí, o que é que acontece? Se inscreveram mais de 2.500 pessoas. Então, o que é que acontece aí? Por exemplo, essas 12, 14 pessoas ficaram, né? E o que foi feito aí? Treinamentos. Você observa que muitas vezes, você chega em uma loja, está o cara com uma camisa, com o nomezinho em treinamento, ou trainer, por exemplo, né? Ou um crachá dizendo que ele está em treinamento, ou seja, não quer deixar aquela pessoa logo assumir aquela responsabilidade, pegar logo aquela área e trabalhar. Primeiro, ele passa por um período de treinamento, de especialização, o melhor que tem. Olha, especialização é quando você já sabe, e aí você faz um curso para se especializar. Mas, as empresas, elas investem muito nessa questão, porque ela realmente quer dar para a gente uma pessoa que nos atenda bem. Por exemplo, chega em uma loja como essa daí, pede uma informação ao vendedor, e olha a forma que ele vai lhe dar a informação. Pergunte a outro vendedor, você vai ver que a forma com que eles vão lhe dar a resposta sobre aquele tema, são formas bem parecidas. Por quê? Porque eles são treinados. Aí você chega, por exemplo, em uma loja, onde não existe treinamento nenhum, você vê muitas vezes a arrogância com que os vendedores, eles lhe atendem. Eles lhe atendem, né? Então, muito é essa questão, é o treinamento, é você deixar realmente a equipe preparada para atender o seu cliente. Tá, pessoal? Alguma dúvida aqui nessa questão de sistematizada? Alguma pergunta? E aí, pessoal? Dúvidas, perguntas? Não. Vamos lá. Por enquanto, não. Tranquilo. Outra coisa é o seguinte, professor, para ser empreendedor, eu tenho que saber também a administração, né? Então, pessoal, não precisa saber a administração em si, mas você precisa administrar o seu negócio. ou você administra ou alguém vai ter que administrar. E a parte administrativa, tá, ela envolve algumas áreas, por exemplo, finanças. Tá? Quando se fala em finanças, é exatamente essa compreensão, tá, de saber que você vai ter, por exemplo, se você começa a produzir, você cria um projeto, por exemplo, você cria um objetivo, onde você diz o seguinte, ó, eu quero fazer minha empresa crescer. Você tem que entender. Por quê? Porque você tem que saber, por exemplo, se o seu produto está precificado da forma correta, tá? Ah, meu produto foi precificado da forma correta, eu estou vendendo o meu produto do valor correto, porque às vezes, quem trabalha por conta própria, principalmente quem monta, aliás, quem fabrica o seu próprio produto, muitas vezes acontece que eles não sabem precificar, inclusive, vem até treinamentos, na internet tem um monte, de como você precificar o seu produto, tá? É uma dúvida muito grande. Ah, por exemplo, Nicole, um exemplo, vai vender brigadeiros gourmet, por exemplo. Certo, mas quanto é que custa um brigadeiro, por exemplo? Quanto é que custa um brigadeiro? Ah, as pessoas vendem, por exemplo, a três reais, digamos assim. Bom, as pessoas vendem a três reais. Aí vem um detalhe, o produto que você vai usar vai ser a mesma coisa que eles? Porque se for, não vai adiantar muito, né? Você tem que fazer algo diferente. Tá? Então, digamos, você tem que calcular a embalagem, chocolate, açúcar, o gás que você está gastando, energia, você tem que calcular o seu trabalho, né? Tudo isso você vai ter que calcular, porque senão você vai estar vendendo por um produto onde esse produto, na verdade, esse valor, ele apenas custeia o que você está fazendo. Ou seja, apenas custeia o produto, mas você não obtém lucros com isso. Então, o que deveria ser a precificação? De que forma deve ser feito? Por exemplo, vamos colocar aí uma coisa que entra em finanças. Digamos que o pai da Vanessa fez um guarda-roupa, tá? Ele cobrou três mil reais num guarda-roupa. Certo? O cálculo, ele deve ser feito basicamente o seguinte, ó, quanto custa uma hora de trabalho? Basicamente isso. Quanto custa uma hora de trabalho? Ah, uma hora gira em torno de três a quatro reais. Um exemplo. Quantas horas eu passei no guarda-roupa? tenho que saber porque eu tenho que precificar. Outra coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, ah, eu vou gastar um exemplo, vamos lá, vou gastar de três mil reais, eu vou gastar mil e quinhentos reais só de madeira, só de parafusos, de puxadores, de dobradiças, eu vou gastar mil e quinhentos reais aí. ou seja, o que seria o meu lucro seria mil e quinhentos reais. Aí você vai dizer o seguinte, será que mil e quinhentos reais é exatamente o meu lucro? Para você fazer o guarda-roupa só precisou da madeira, de dobradiça, de parafuso, de pré, só precisou disso? Não precisou não de energia, por exemplo, para fazer? Então, é um gasto. Então, você não está tendo cinquenta por cento de lucro aí mais. Outra coisa, você gasta aí, por exemplo, o cinquenta por cento, aliás, você gasta cinquenta por cento do valor só de madeira e outros insumos. Um chato, pessoal. e outros, o cinquenta por cento. E aí, você vê que às vezes os cálculos, as pessoas pensam que estão fazendo o cálculo de maneira correta E muitas vezes não é, tá? Então, digamos, vem aí, como eu falei, 50% é só de madeira, prego, dobradiça e tal Mas ainda vem energia, ainda vem, por exemplo, cola Aí, digamos, se o pai da Vanessa não tiver, por exemplo, um transporte para entregar esse guarda-roupa, um exemplo, né? Para levar até o cliente, aí já vem mais o aluguel, por exemplo, de um carro para levar, né? Então, assim, observa que existem várias coisas que devem ter o conhecimento, tá? Para que a pessoa não ache que está ganhando lucro e, na verdade, não está E a gente só sabe disso quando? Quando a gente coloca no papel, tá? Quando a gente coloca no papel, é que a gente sabe, muitas vezes, quanto é que realmente nós estamos ganhando Então, ah, eu estou ganhando 50% Não, você acha que está ganhando Quando você vai olhar que você tirou tudo isso, só lhe sobrou o quê? 30% do produto, tá? Então, tem muita coisa aí que deve ser analisada Finanças é isso, tá? É você saber precificar, saber quanto você gasta, saber quanto você vende É saber quanto você deve vender por mês para que você tenha um lucro É você saber, outro detalhe, tá, pessoal? Uma coisa que as pessoas cometem muito erro em negócios próprios Pegando esse exemplo aí, guarda-roupa custa 3 mil reais 1.500 reais são de insumos para montar esse guarda-roupa Só sobrou 1.500 Aí, esses 1.500 reais vai pagar, por exemplo, a energia, tá? Vai pagar, por exemplo, o transporte para levar esse guarda-roupa até o cliente, tá? Aí, digamos que ele gasta, vamos colocar aí, para fazer esse guarda-roupa Ele gastou mais 100 reais Então, sobrou aí 1.400 reais, tá? Esses 1.400 reais aí não quer dizer que é lucro não, tá, pessoal? Não quer dizer que é lucro Isso daí é dentro do negócio, ou seja, o valor, um valor X fica para a empresa E outro valor que seria o seu, o quanto você ganharia por aquele produto Exemplo, 1.000 reais seria da empresa 400 reais seria o valor que você fez o seu trabalho Para você crescer, para você continuar crescendo Mas se você achar o seguinte, ah, sobrou 1.400 reais Esses 1.400 reais é o meu lucro Você está enganado, tá? Então, tem que haver aí uma separação Saber o que é dinheiro da empresa E o que é dinheiro, por exemplo, ser O que é o valor de lucro Por quê? O que acontece? Se você não souber separar isso daí Vai quebrar uma máquina Você não vai ter, por exemplo, como consertar Por quê? Porque você não tem dinheiro Você achou que os 1.500 reais era seu Terminou gastando E aí vai quebrar a máquina Você não vai ter como consertar Vai precisar comprar uma máquina Você não tem dinheiro para comprar essa máquina Por quê? Porque você não separou o dinheiro da empresa Você não vem separando o dinheiro da empresa Ou seja, o dinheiro ficou um para tudo Então, tem que existir um controle Enquanto é isso, tá? E de preferência, faz o seguinte, ó Todo valor que arrecadar Um exemplo, coloca num caixa Por exemplo, numa caixinha Uma forma que você não possa ter Visão com ele todos os dias Todas as horas A gente já sabe quando a gente fica vendo dinheiro A tentação é grande Então, o exemplo, o pai da Vanessa Que já vai pegar, por exemplo, valores um pouquinho maiores Não é nicharia todos os dias Receber o dinheiro, banco Então, estipula um valor Por exemplo, um salário Digamos, ó, o meu salário é 2.000 reais Então, quer dizer, minhas contas de casa Eu tenho que fazer com esse valor dos 2.000 reais O que sobrar é dinheiro da empresa Pronto, acabou Então, estipulou um salário, tá? Outra coisa, negociação É preciso saber negociar É preciso saber negociar, por exemplo Com clientes É preciso saber negociar com o fornecedor Então, isso é de sua importância Por exemplo Digamos que o pai da Vanessa vai fazer esse guarda-roupa Voltando aí para a história do guarda-roupa O guarda-roupa custa 3.000 reais Aí ele teve lá 1.500 reais Que são de insumos Aí gastou mais 100 reais de energia e transporte Para levar o guarda-roupa para a casa do cliente Sobrou 1.400 reais Só que a pessoa ainda passou no cartão Né? A pessoa ainda passou no cartão lá em três vezes Aí você já disse o seguinte Mais 10% Olha só Mais 10% desses 3.000 reais aí já era Aliás, não chega a 10 não Ele chega a 7% de 3.000 reais Então dá 210 reais Então, quer dizer Ele achava que tinha 1.400 de lucro Na verdade ele já não teve Ele só teve agora 1.190 Se não me falha a memória Olha só o quanto já reduziu aí Se não botar tudo isso no papel Você acha que está ganhando uma coisa E que na verdade você não está ganhando Tá? Então tem que estar atento A essa questão de precificar A questão de saber quanto vende Quanto recebe Contabilidade Tá? Você tem que registrar, pessoal Olha tudo Por exemplo Ah, esse mês eu gastei tanto de insumo Tanto de energia Tanto de colaborador Tanto de transporte Para vocês verem o que seria a contabilidade Digamos que a quantidade de entregas Foram grandes no mês Digamos que foram feitas 10 entregas no mês E cada entregazinha Ó, saiu assim Foi saindo aos poucos 50, 100 reais de entrega 70 reais A partir da contabilidade É que você sabe realmente Para onde foi o dinheiro Tá? Quando você resista E aí o que acontece Quando chegou no final do mês Percebeu que só de entrega Só de frete de carro Para fazer entrega Foram lá 500 reais 500 reais 600 reais Aí vem aquela questão Será que não seria melhor Eu pagar um Por exemplo Com esse valor Eu pagar um financiamento Do carro Porque, claro O que eu tenho de pagar Para os outros Fazerem a entrega Eu pago do próprio carro Então, meu carro Eu vou fazer a entrega No meu carro A gente só sabe disso, pessoal Quando a gente vai fazer Uma contabilidade Tá? Quando não A gente acha que está ganhando Então, fica aí uma dica Outra questão é o seguinte O RH O RH Quer dizer recursos humanos Para o pequeno Para o pequeno empreendedor Para o pequeno administrador Ele não vai contratar Uma empresa Ele não vai Não vai pagar uma empresa Para fazer o RH para ele E o RH seria A contratação A demissão O treinamento Dos colaboradores Tá? Então, seria basicamente isso Então, o que é que acontece? Quando o RH É um estudo De, por exemplo Eu falei agora há pouco Sobre quanto vale Cada 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 funcionário Né? Cada colaborador O RH Ele vai fazer todos os cargos Todos os cálculos Por exemplo Eu vou contratar um vendedor Aí o vendedor Ele vai ganhar um salário por mês Um exemplo Se a gente pegar O salário Vezes Doze Já dá Mil e Aliás Quinze mil e quinhentos Mais ou menos isso daí Quinze mil e quinhentos Quinze mil e seiscentos reais Por ano Que paga-se aquele colaborador Ainda vem mais O Por exemplo Os impostos Aí já vai crescer isso daí Vamos Vamos dizer o seguinte Digamos que contratou um colaborador Esse colaborador Ganhando um salário mínimo Vai girar em torno de Dezessete mil reais por ano Lembrando que ainda tem Décimo terceiro e férias Tá? Vamos arredondar aí Dezessete mil reais por ano Então Para você ter lucro Esse vendedor Ele vai ter que vender Por exemplo Cem mil reais por ano Um exemplo Se ele vende Cem mil reais por ano Eu vou pegar Esse cem mil Vou dividir por doze Tá? Vamos colocar aí Cento e vinte mil reais por ano Então Quer dizer Se eu divido por doze Ele vai ter que vender Dez mil reais Todos os meses Né? Então se ele vender Dez mil reais Todos os meses Ele vai conseguir se pagar Caso contrário Ele não vai Tá pessoal? Então é tudo Um estudozinho aí Que vocês devem Devem fazer Pessoal Alguma dúvida Nesse Nesses pontos aqui Técnicos Pessoais Sistemização E aí pessoal Alguma dúvida Alguma pergunta Na minha parte não Qualquer uma Nesse 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 Pessoal, voltando aqui, tá? Porque se eu não responder ali a minha bruguela ali, ela não deixa eu falar mais nada aqui. Vamos lá. Pessoal, assim, eu passei mais uns conceitos mais técnicos aí que talvez tenham ficado meio confusos para vocês, essa questão de finanças, de cálculos e tal. Foram cálculos feitos na cabeça. Na verdade, isso daqui, essas explicações que eu estou colocando aqui, não é uma coisa que tem no livro, não, pessoal. Nenhuma dessas explicações que eu estou colocando aqui para vocês tem no livro. Mas como eu já trabalhei com outros livros que já abordam de forma mais detalhada, os conceitos de contabilidade, RH, finanças, por exemplo, por isso que eu já vou colocando para vocês algumas coisas a mais. E quanto mais vocês me instigarem, eu vou lembrando de mais coisas e eu vou colocando para vocês. Então, a aula torna-se mais interessante também. Certo? Vamos lá. Passando aqui para o próximo slide, nós vamos falar agora sobre a motivação. Pessoal, nós, seres humanos, quando eu falo nós, somos todos nós, 100% aí. Todos nós precisamos de motivação para fazer algo. Por exemplo, até em casa mesmo, eu vou ajudar porque eu vou pedir um celular ao meu pai, à minha mãe, aí eu faço a média e eles vão fazer. É uma motivação. Muitos pais dizem o seguinte, estude, se você passar de ano, eu vou lhe dar uma bicicleta, eu vou lhe dar um celular, eu vou lhe dar um computador. Pronto. Aí, rapidinho, você se motiva. Lembrando que essa questão é obrigação, né? Mas aí você se motiva e estuda um pouquinho mais. Então, todos nós, seres humanos, temos uma capacidade maior de produzir ou de fazer algo. Só que muitas vezes a gente não usa essa capacidade de forma completa. Nós precisamos ser motivados para usar essa capacidade de forma mais efetiva. Aí diz o seguinte, A motivação é imprescindível em qualquer área que atuamos. Mas quando essa área é o empreendedorismo, o termo, aliás, e temos que assumir riscos, lidar com incertezas, ter automotivação é extremamente importante e essencial. Vamos colocar aí um exemplo do Matias, por exemplo. Matias trabalha como cobrador. Digamos que o patrão do Matias diz o seguinte, Matias, olha, eu tenho aí, cara, para receber, aliás, eu tenho de atrasado para receber, eu tenho 50 mil reais. Meu irmão, vamos ver se a gente consegue receber, desses 50 mil reais, se a gente consegue receber pelo menos a metade desse mês. Primeira coisa que o Matias vai dizer, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o pessoal pagar a curso? Eu chego lá, cobro. O pessoal não paga, eu vou fazer o quê? Aí o patrão dele já vai mudar a história, já vai chegar e já vai dizer o seguinte, Matias, olha, eu tenho 50 mil reais aí de atraso para receber. Se, olha só, se você conseguir receber esse mês a metade, eu vou lhe dar mil reais por fora. Menino, o Matias trabalha de manhã à noite, vai ter lábia para convencer os caras a pagar o que deve, vai fazer o que for. Por quê? Porque ele quer receber o faz-me rir, né? Ele quer receber essa comissão a mais. Então, isso é para mostrar que nós temos como dar um pouquinho mais. Matias, vai falar alguma coisa, Matias? Professor, o senhor deu um exemplo aí, só que já aconteceu comigo mesmo. Então, você não ficou mais motivado. Por exemplo, se você fazia 10 visitas no dia, se você fazia 10 visitas no dia, aí você diz, vou fazer 20 agora, vou acordar mais cedo, vou trabalhar mais cedo, não vou nem lanchar, vou tirar direto, não vou nem parar para o almoço. Então, quer dizer, nós temos que ser movidos à motivação. Algo tem que nos motivar. Não sei se eu coloquei, acho que eu coloquei para vocês lá no exemplo do cara da pimenteira, que produz pimenta, eu coloquei para vocês? E aí, pessoal, coloquei para vocês? Colocou, falou. Pronto. Aí, quer dizer, se ele só deixasse as pessoas trabalhando lá, as pessoas só vão fazer, por exemplo, aquilo que se faz todos os dias, só fazer o deles, né? É assim que as pessoas dizem quando estão trabalhando, eu vou fazer o meu. Fazer só aquilo e pronto, acabou-se. Então, é preciso a questão da motivação. E isso, pessoal, não é algo novo, não. É algo, a motivação é algo que as pessoas trabalham há muito tempo. Desde que eu me entendo por gente, por exemplo, quando eu era criança, eu destalava fumo, né? Para ganhar aquele trocadozinho, né? Então, passava lá, ia para a escola, quando voltava, destalava fumo, pegava fumo para destalar, para ganhar um extrazinho. Então, na minha rua, por exemplo, tinha um... Meu vizinho produzia fumo, e ele tinha um salão, e lá no salão juntava um monte de gente para destalar fumo, né? Ele não usava isso, porque a cabeça era muito dura. Mas a gente via em algumas... em algumas outras pessoas que trabalham com motivação de... de... forma de motivacionar, por exemplo, era lanche para as pessoas, dava lanche, era sorvete, era picolé, era pipoca. Muitas vezes chegava o seguinte, pessoal, quem destalar mais hoje, eu dobro. Então, se eu destalava lá 10 quilos, era calculado como 20. Então, quer dizer, no geral, se ganha, porque todo mundo trabalha de forma, digamos, motivada. Ah, eu vou trabalhar no salão de fulano, que ele dá lanche. Então, quer dizer, consegue se produzir, consegue, por exemplo, conseguir se destalar mais fomos em um período menor, porque tinha mais gente. Né? Então, a motivação é algo que já vem, ó, de muitos anos. A questão é que, infelizmente, muita gente ainda não percebeu a importância da motivação dentro de um trabalho. Tá? Aí vem o seguinte, ó. Primeiro, faça o que acredita. Tá? Quando você vai fazer o que você acredita, basicamente é porque você estudou, você está preparado para aquilo. Seus objetivos, reveja. Às vezes, você traçou um objetivo e aquele objetivo, talvez, ele não seja mais viável. Reveja ele. Traça outro objetivo. O importante é que se tenha um objetivo a ser alcançado. Tá? Deleque tarefas. Se você trabalha com alguém, por exemplo, comece a delegar tarefas. saiba delegar tarefas. Tá? Não é, por exemplo, trabalhar em uma empresa, um exemplo, trabalhar na lanchonete onde uma pessoa faz tudo. Não. Que é algo muito comum. Por exemplo, há o pequeno, um mercado, por exemplo, um mercadinho, o cara bota produto na prateleira, o cara limpa os produtos, o cara varre o chão, o cara varre o chão, o cara lava, o cara vai fazer entrega dos produtos, o cara vai fazer cobrança. Pessoal, não existe isso daí. Tá? Inclusive, isso daí, ele é um crime trabalhista. Quando vai para a justiça, por exemplo, isso é acúmulo de função. Existe uma multa para um empreendedor enquanto é isso. Tá? E outra coisa, quem faz tudo termina não fazendo nada, é um estado velho. Não é? Quando se fala, não está vindo fazendo nada, não é que não faça nada, é que não faz nada por completo, nada direito. torne as pessoas especialistas de aquilo que faz. Por exemplo, o Matias, ele é cobrador, então ele tem que se especializar em cobrança, tem que estudar como se fazer cobrança, como abordar as pessoas. Ah, bota o Matias para vender, ele não vai ter o mesmo rendimento que o vendedor já da área. Por quê? Porque ele não é daquilo dali. Né? Então, é cada um no seu quadrado. É a mesma coisa, por exemplo, eu sou professor, e vão me botar, por exemplo, para vender os cursos. Bom, eu tenho que ser bom no que eu faço. Eu não tenho que ser bom em tudo. Tá? Então, por isso que tem essa questão de delegar tarefas, você organizar quem faz o quê. Se vocês tiverem oportunidades, pessoal, na Netflix tem a história do McDonald's, como foi que ele surgiu, né? Como foi que ele cresceu, porque ele era bem pequeno. Ele era bem pequeno. Então, é bem interessante, você começa a perceber muita coisa que eu falei aqui, questão de motivação, de organização, inclusive a questão da organização que eu falei agora há pouco. O McDonald's, ele só é, só é hoje, tá? O que é por causa da organização das pessoas que criaram o McDonald's. Né? Porque eles criaram um padrão de organização que ninguém tinha. Então, eles foram os pioneiros e por isso eles são os maiores do mundo, né? Nessa área. Aliás, vírgula, eles perderam espaço, eles não são mais o, o McDonald's não é mais o maior do mundo. Não sei se é o Bob, ou é o Subway, alguma coisa assim, tá? Vamos lá. Por último aqui, tá, pessoal? Plano de ação. As pessoas têm o hábito de colocar tudo na cabeça. Ah, eu vou fazer, mas está tudo aqui. Não, está errado. Tem que colocar tudo na caneta. eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro e vai seguindo passo a passo até fazer. Tá? Então, cria-se um plano de ação. Tá? Ajuda muito. Uma dica para a vida de vocês. Ao invés de vocês, por exemplo, estar tudo na cabeça, por exemplo, hora tal, eu vou estudar, hora tal, eu vou namorar, hora tal, eu vou comer, outra hora, eu vou dormir. Coloca tudo isso daí, segue, para ver se vocês não chegam no sucesso, para ver se vocês não conseguem atingir uma nota muito boa no Enem, que inclusive o Enem o ano que vem vai ser digital, a aplicação do Enem vai ser digital. Então, quer dizer, só é estudar, pessoal, só é se organizar, melhor dizendo. Então, a motivação é algo que nos ajuda a crescer, tá, pessoal? E ajuda, digamos, a crescer o nosso negócio, melhor dizendo. Então, comece a motivar as pessoas que vai valer a pena e também se motivem. E esse motivação, observe que motivação é a junção, tá, de duas palavras, motivo e ação. Por isso que é motivação. Então, você vai ter que ter um motivo para fazer uma ação, tá? Então, ah, minha motivação é no final do ano, um exemplo, vou colocar o Matias aí, no final do ano eu vou comprar uma moto nova. É a motivação, o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar mais, vou cobrar mais as pessoas para que eu possa ganhar uma comissão melhor, tá? Então, tem que ser a comissão, tem que ser a, a bendita da comissão aí envolvida. Ok, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Hein, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Não. Pessoal, vou ser sincero, hoje eu não gostei muito da aula porque vocês não interagiram, tá? Nas primeiras aulas do módulo teve uma interação bem legal, Vanessa interagiu mais, hoje já não interagiu, tá? Hoje só que interagiu basicamente aí foi o Henrique que colocou uma situação aí bem legal para a gente compreender, tá, Henrique? Continua assim nas próximas aulas, interagindo mais também, certo? Então, quanto mais vocês interagirem, melhor para a gente, ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Pessoal, sendo assim, já que vocês estão mudos aí, tá? Por exemplo, hoje não ouvi voz nem de Caio, nem de Yasmin, nem de Laiane, nem de Ana Paulina, acho que vocês estão mudos aí, tá? Então, sendo assim, tenha um ótimo fim de tarde, um ótimo final de semana, se cuidem, tá? E logo, logo estaremos juntos novamente, ok? Então, estão liberados. tchau, professor, bom final de semana. Tchau, você também.